A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça ajustou a tese repetitiva sobre renúncia de valores para demandar enjuizado especial federal. Ao analisar embargos de declaração, o colegiado decidiu ajustar a tese fixada no julgamento do tema 1030 dos recursos repetitivos, no qual o colegiado admitiu a possibilidade de que a parte renuncie a valores que cedam 60 salários mínimos para conseguir demandar enjuizado especial federal e, assim, obter uma tramitação mais rápida e com menos formalidades. A nova redação ficou definida da seguinte forma, ao autor que deseja litigar no âmbito de juizado especial federal cível, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que ceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º da lei 10.259 de 2001, aí incluídas, sendo o caso, até 12 prestações vincendas nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da referida lei, combinado com o artigo 292, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil de 2015. A inclusão do trecho final na redação da tese foi proposta pelo ministro Og Fernandes. Segundo ele, a complementação da tese, deixando claro que as parcelas vincendas que podem ser objetos de renúncia são apenas as compreendidas em uma anuidade e não a totalidade do montante a vencer, não representa a inovação do julgamento, pois estava presente no voto do relator do recurso repetitivo, ministro Sérgio Coquina. Og Fernandes também destacou que a União, no recurso especial dirigido ao STJ, defendeu que fosse rejeitada a possibilidade de renúncia para fins de competência dos juizados especiais e, subsidiariamente, se aceita a renúncia que as partes fossem chamadas a abrir mão de todo o valor que excedessem 60 salários, incluindo todas as parcelas vincendas e não apenas uma anuidade. Para o ministro, seria uma contradição se a primeira sessão, por um lado, negasse provimento ao recurso da União, como fez no julgamento do caso, e, por outro, piorasse a situação da parte recorrida, estendendo a possibilidade de renúncia para muito além do que foi decidido na instância de origem. Legenda Adriana Zanotto